Mordidas, mordidas, mordidas. É um assunto assim que todos os dias, para o resto da vida, vai ter pessoas com dúvida com relação a esse assunto, que vai falar que acabou de pegar um fitotinho e que não aguenta mais o cachorro mordendo ela. O que a gente faz para lidar com mordidas? Nesse vídeo eu não vou falar sobre mordidas de adultos, porque dificilmente um cachorro de 5 anos, 10 anos, fica mordendo as pessoas para brincar, isso é muito raro, não é comum isso acontecer, normalmente os cães adultos mordem porque eles estão mordendo por algum outro motivo, que não seja brincar, às vezes ele está com medo, ele está estressado, ele está com dor, alguma coisa e ele morde. Então não vamos falar sobre isso aqui, porque a gente já tem outros vídeos aqui no canal do YouTube, lá no canal do YouTube, que é cães mordendo nada, então eu recomendo que vocês vejam aqueles outros vídeos. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre mordidas de filhotes, que normalmente está relacionadas à brincadeira. Na verdade o filhote ele morde por dois grandes motivos, para chamar para brincar, porque ele sente necessidade de morder, durante as brincadeiras, porque eles interagem com a boca, ou porque ele sente realmente necessidade de morder alguma coisa, porque está incomodando e ele sente vontade de morder, da mesma forma que crianças sentem vontade de brincar e correr e gritar, cães sentem vontade de brincar, correr e morder. E aí a gente vai ter que dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte a gente vai falar sobre a questão dos cães que mordem para chamar para brincar, e na segunda parte a gente vai falar dos cães que mordem para... porque eles estão com necessidade de morder alguma coisa. Então beleza, o cachorrinho que está mordendo, por que é chamar para brincar? Primeiro, tem que tomar muito cuidado para esse cachorro não ficar solto pela casa, por isso que eu sempre bato na tecla de que o cachorro tem que ter a suíte canina dele, tem que ter o cantinho dele, por que? Tem momentos no dia que eu não posso dar atenção para o meu cachorro, eu estou ocupado, estou em uma reunião, estou concentrado em uma atividade, estou dando aula, estou gravando vídeo, por exemplo aqui, eu não poderia ficar nessa sala aqui com um filhote no meu pé solto, por que? Adivinha só o que ele ia fazer? Ele ia querer brincar, e aí ele ia querer chamar a atenção mordendo, e aí ele começava a morder, não ia conseguir ignorar, e aí eu teria que ficar interrompendo esse vídeo aqui a todo momento, e isso não vai dar certo. E aí normalmente o que as pessoas acabam fazendo, elas vão tentar dar atenção para o cachorro, para ver se ele para de morder, e você está fazendo exatamente o que você não deve fazer, ou seja, o cachorro está querendo a sua atenção, ele tenta chamar a sua atenção através da mordida, e adivinha só o que ele consegue fazer? Ele consegue a sua atenção, e aí acabou de reforçar toda essa questão da mordida, e aí você acabou de jogar tudo no lixo, todo o trabalho que você está fazendo, tá? Então muito cuidado com isso, se você não pode dar atenção para o seu cachorro, e ele está solto pela casa, você provavelmente vai ter problemas com isso, por isso que quando a gente está ocupado com uma coisa, o nosso cachorro vai ter que estar em outro lugar, vai ter que estar em outro ambiente, lá no cantinho dele, que se ele sentir vontade de brincar com alguém, ou sentir vontade de morder alguma coisa, ele não vai conseguir ficar mordendo as pessoas, né? Então esse é o primeiro erro, deixar o cachorro solto pela casa, o tempo todo, né? Pode ficar solto, mas em alguns momentos, tá? Não é para deixar o cachorro preso o dia inteiro também, porque não é assim que funciona. Segundo ponto nessa questão das brincadeiras é, se eu vou interagir com o meu cão e eu vou ficar enfiando a mão na cara dele, adivinha só o que vai fazer? É muito mais legal ficar mordendo aqui os meus dedos, até porque meus dedos se movimentam e ele é bem macio, tá? Então isso vai dar problemas. Sempre que eu vou brincar com o cachorro, o que eu faço? Eu pego e brinco com algum brinquedo na mão, né? Então, de preferência, brinquedos macios e longos. Então eu pego um cabo de guerra bem longo, eu pego um ursinho de pelúcia gigante, né? Comprido, porque o cachorro tem que conseguir abocanhar o ursinho também, né? Então, eu fico movimentando, ao invés de eu ficar simplesmente movimentando a minha mão, ou ficar brincando de lutinha com a minha mão, porque aí, óbvio, o cachorro vai ficar me mordendo, eu brinco com esses brinquedos. E aí, sempre que ele tentar me morder, eu redireciono para o brinquedo, né? Não que ele me morde e aí eu faço ele morder o brinquedo. Não, ele vai vir me morder, opa, aparece um brinquedo na frente dele. Ele vai e tenta morder a minha mão, mas, na verdade, eu coloco o brinquedo na frente. Então, ele não consegue morder a minha mão. Ele só tem que ser mais esperto e mais rápido do que o cachorro, né, gente? Se vocês estão herdando aí, não estão conseguindo desviar do cachorro para a mordida, vocês estão devagar demais, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá acelerar as coisinhas aí, porque não dá, né, para ser tão devagar assim. Então, o cachorro veio morder, opa, 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 né? E aí, ele vai sempre tentando morder você, mas ele vai morder o brinquedo. Até que ele vai entendendo que não adianta ficar querendo morder o Rafael, porque é mais fácil morder o brinquedo que eu consigo. Quando eu tento morder o Rafael, não dá certo, né? A brincadeira não continua. E se caso ele fique insistindo, mordendo em mim, ele consiga me morder, eu interrompo a brincadeira, vou para outro lugar. Eu não gosto de tirar o cachorro do ambiente, tá? Então, por exemplo, estou aqui na sala, brincando com o cachorro. Ele me morde sem querer, né? Aí, beleza, eu tolero, porque foi sem querer. Mas, às vezes, o cachorro morde de propósito mesmo, para ele querer morder a gente para brincar. Ele começa a me morder demais, eu só levanto, vou lá para o meu quarto, me tranco lá no quarto, está tudo bem, né? Fico lá, né? O tempo que for preciso para ele se acalmar. Normalmente, uns 5 minutos já é o suficiente. Depois eu volto e tento brincar de novo. Se eu morder de novo, eu vou embora de novo. E vou fazendo isso, né? E um outro problema também é que as pessoas, elas acham que o cachorro vai parar de morder muito antes do que ele realmente vai parar de morder, tá? Então, a primeira coisa importante é que você entenda, é que o cachorro morde para brincar, para chamar para brincadeira. E aí, durante as brincadeiras, às vezes, você tem que encontrar outras formas de não conseguir te morder. Quando você não pode brincar com ele, ele não pode ter acesso a você, porque senão ele vai te morder. Isso vai demorar, tá? Só que quanto tempo isso vai demorar, vai depender do quanto você vai seguir essas orientações e evitar que ele fique te mordendo e sendo reforçado por isso. Quanto mais você conseguir seguir tudo isso, mais rápido ele vai parar de morder, porque mais rápido ele vai entender que não vale a pena ficar mordendo. Se você não consegue garantir que esse cachorro, esse filhote não vai ficar te mordendo, ele vai continuar sendo reforçado por isso e mais tempo vai demorar. Então, sobre as brincadeiras, basicamente isso. Na hora de brincar, sempre tentar interagir com o brinquedo na mão. Quando o cachorro está muito agitado, eu não fico interagindo com o filhote, porque quando ele está muito agitado, a chance de ele vir mordendo é muito maior. Então, eu penso, pego aqueles momentos de relaxamento, que o cachorro está mais tranquilo, né? E aí eu vou tentando interagir com a mão e também faço o trabalho de sensibilização ao toque, que é acostumar o filhote a ser tocado e gostar de ser tocado. Tem vídeos específicos sobre isso e a gente tem aulas específicas sobre isso no portal também. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, que é basicamente quando o cachorro ou o filhote sente necessidade de morder alguma coisa e eles sentem, tá? Então, não adianta vocês quererem lutar contra a natureza do cachorro, porque o filhote precisa morder coisas. Quanto mais coisas ele tem para morder que ele gosta, menor a chance dele ficar procurando outras coisas para morder. Então, às vezes o cachorro está entediado, está sem o que fazer, ele acaba transferindo esse tédio, essa ansiedade para a boca, porque ele sente necessidade de mastigar alguma coisa. É igual a pessoa fumante, que quando ele está ansioso, ele sente necessidade de fumar, colocar um cigarro na boca e ficar fumando ali. Às vezes acaba fumando o massa inteiro. E aí transfere essa ansiedade para a boca, tá? Momentos, semanas mais difíceis, semanas de trabalho muito intenso, muito exaustivo, a pessoa tende a fumar mais. Por quê? Porque transfere isso tudo para a boca, né? Pessoas que gostam de comer, começam a comer mais, né? Enfim, tem pessoas mais ansiosas que acabam roendo as unhas, tudo isso transfere para a boca. E o cachorro não é diferente. Quando ele está muito entediado, está passando por muito estresse, ou ele está muito ansioso, está sentindo necessidade de fazer o quê? Morder alguma coisa. Aí ele olha aqui para o rack da TV, é de madeira. Será que isso aqui é bom? Dá uma mastigadinha, vê que é gostoso, é macio, satisfaz aquela necessidade de ficar roendo as coisas. E aí ele acabou de aprender que morder o rack da TV é algo bom, é algo legal. E aí a próxima vez que ele sentir necessidade, adivinha só? Vai morder o rack da TV. E aí aqui a gente está entrando na questão da destruição, né? Tem vídeos específicos sobre destruição, tem artigo no blog, tem aulas lá no portal, enfim, né? Não é o caso aqui de destruição. Vejam esses outros materiais aí. Mas o que eu quero falar aqui, o ponto importante é, o cachorro sente essa necessidade de morder as coisas. E é por isso que quanto mais coisas ele tem para morder, mais ele satisfaz essa necessidade e não precisa ficar procurando você para morder. E às vezes, quando o cachorro está mais irritado, ele morde também bastante, né? Tem vários vídeos aí na internet que você vê de crianças, quando elas ficam irritadas, o que elas fazem? Elas começam a bater nas coisas, né? Então, tem um vídeo hoje, inclusive, que eu vi, está filmando a festinha de aniversário com a criança, né? A criança está com um bolo... Eu não lembro se é um bolo do Hulk, um bolo gigantesco, né? Aí ela vai assoprar a velhinha, o que a mãe faz? Eu não sei se é a mãe, né? Uma mulher que está do lado faz, dá uma cutucadinha assim, aí ele bate a cara no bolo, enfia a cara no meio do bolo. Aí a criança fica puta, irritadíssima, e aí ela começa a bater na mulher que está ali do lado, né? E aí escorrega e cai em cima do bolo, aí começa a bater no bolo também, ou seja, começa a bater em tudo ali, porque ele está irritado. E o filhote também não é muito diferente disso. Quando o filhote, às vezes, ele fica irritado, ele fica mais mordedor. E a gente percebe isso, que o filhote começa a morder muito quando ele está irritado, quando ele está estressado, quando ele está mais ansioso, quando ele está mais entediado, e também quando ele está com algum desconforto, principalmente fome, né? Eu percebo muito nos meus atendimentos, quando o cachorro, o filhotinho está com fome, ele morde muito mais, tá? Então, tem que tomar cuidado com essas questões também. E aí, nessas horas, não adianta você ficar lá de bobão e se enfiando no meio, porque você vai tomar mordidas do filhote. Então, nessas horas, você não pode ficar perto do filhote e vai ter que resolver o problema que o filhote está tendo. Se é o estresse, vai ter que resolver por que o cachorro está estressado. Se é fome, vamos dar comida para esse cachorro, né? Por que ele está com fome? Se ele está ansioso, por que será que ele está ansioso? O que está fazendo ele ficar ansioso? Se ele está com tédio, por que ele está com tédio? Será que está faltando coisas para ele fazer? Então, a gente tem que fazer uma análise geral da situação. Você tem que analisar tudo, né? Não é só a mordida em si. Ah, por que o cachorro está mordendo? Por vários outros motivos, né? Tem vários motivos envolvidos. Eu falei vários deles aqui para você. Então, é isso, né? Basicamente, o cachorro morde porque está chamando para brincar e ele aprende que a forma de ele conseguir atenção e conseguir brincar é mordendo. E aí, a gente tem que interromper isso. A gente tem que fazer com que o cachorro não consiga mais brincar dessa forma. Todas as vezes que ele brinca assim, a gente interrompe a brincadeira. E a gente ensina outras formas de redirecionar ele para as brincadeiras mordendo outras coisas que ele pode. E quando ele sente necessidade de morder, ele tem que ter as coisas que ele gosta de morder que não seja a gente. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não deixe de seguir a gente no Instagram e no YouTube. E também, caso você se interesse para saber mais sobre esses assuntos, a gente tem o portal da Cama e Saudável. O link vai estar aqui embaixo também. Lá é o nosso portal de adestramento online. O portal mais completo que a gente tem sobre adestramento e todas essas informações de aulas, de cursos fundamentos, como os cães aprendem, como os cães se comunicam, todos esses problemas de mordida, destruição, pulo, enfim, tudo que a gente sabe sobre adestramento está lá. Tem aulas específicas sobre isso. Então, eu recomendo que você dê uma olhadinha também. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí Obrigado.